Olá, alunos! Nessa aula, eu gostaria de mostrar para vocês que a ideia da educação financeira pode ser aprendida em casa. Vejam o exemplo. Será que vale a pena trocar o refrigerador que a gente tem em casa, o refrigerador velho, antigo, por um novo? Vamos imaginar, se a gente comparar, porque o refrigerador tem a questão de litros, né? Então, vamos supor que temos o mesmo volume, volumes iguais ou aproximados, né? E um novo custe 3.500 reais. Vamos supor que o antigo, ele vai ser removido para a doação e ele não tem custo, ok? Então, você não vai ganhar nada por ele. Você podia até tentar vender em uma loja de imóveis usados, né? Mas vamos supor que ele seja doado e o custo vale a zero. Bom, como é que a gente compara um refrigerador novo com o antigo? Se a gente vai na loja e procura, tem uma etiqueta do Inmetro e vamos supor que um refrigerador novo, classe A, está na etiqueta dele lá, que ele consome apenas 52 kWh por mês. Isso está indicando. Se você olhar no seu refrigerador, talvez ainda tenha essa etiqueta nele, ou você pode avaliar. Vamos supor que ele esteja consumindo 90 kWh por mês. E aí você olha na tua conta de energia elétrica, na conta você consegue ter essa informação, que 1 kWh custa aproximadamente 80 centavos de real. Vamos imaginar agora que a comparação é feita em 10 anos de uso. Por que 10 anos de uso? Porque tem uma coisa chamada depreciação. Então, ao longo de 10 anos de uso, provavelmente o seu refrigerador vai ter que se trocar de novo. Então, a gente pode entender que esse é o período de depreciação. É a depreciação do bem, onde ele vai valer zero de novo. Bom, o consumo de energia elétrica do novo é 52 kWh, vezes 10 anos, dá 12 meses, vezes 10, dá 6.240 kWh. Já o consumo do refrigerador velho é 90 kWh por mês, vezes 120 meses, que dá 10.800 kWh. A variação de consumo é o consumo do velho menos o consumo do novo. Veja que 10.800 menos 6.240 kWh dá 4.560 kWh. Essa é a diferença de consumo que o meu refrigerador velho estaria consumindo se não fosse trocado. Há mais, né? Há mais do que o refrigerador novo. Multiplicando esse valor por 0,80 kWh, que é 1 kWh, nós encontramos um valor de R$ 3.648,00. Veja que esse é o valor. É a economia que faremos num prazo de 10 anos. Ou seja, a economia em 10 anos, R$ 3.648,00. Só que vocês perceberam que o refrigerador novo, à vista, ele custa R$ 3.500,00. Ou seja, se eu comprar um refrigerador novo, em 10 anos, eu terei economizado muito mais que o valor dele, aproximadamente, né? Porque a gente tem taxa de juros na aplicação financeira, etc. Eu teria economizado, praticamente, o seu valor integral. Ou seja, você vai estar economizando ao invés de estar gastando. Agora, imagina ainda que esses R$ 3.500,00 eu pudesse conseguir um desconto à vista de 7%. Então, 7%, na verdade, é 7 dividido por 100, que dá 0,07. Multiplicado por R$ 3.500,00, dá um desconto de R$ 245,00. Ou seja, R$ 3.500,00 menos R$ 245,00, o preço à vista seria de R$ 3.255,00. Ou seja, além de eu economizar energia elétrica, eu ainda posso conseguir um bom desconto, ainda comprando à vista. E, durante o uso, existem algumas regras de uso, regras básicas ou dicas de consumo que podem fazer diferença. Vou dar algumas para vocês. Primeiro, a instalação elétrica deve ser feita com a fiação correta. Essa história de usar Benjamin, usar extensão com fio errado, vai consumir mais energia, porque o fio pode ficar aquecido. Se é uma bitola, todo fio precisa ter um diâmetro, uma espessura adequada. Então, isso tem que ser de acordo com a indicação do catálogo. A fiação é importante. Senão, você consegue fazer efeito joule e gastar energia a mais. Cuidado com a abertura de portas. Então, quando você vai abrir o refrigerador, não adianta ficar parado lá um minuto, pensando que vai consumir. É melhor abrir menos vezes e abrir, pegar e fechar o refrigerador. Então, esse hábito de consumo é importante, porque toda vez que você abre o refrigerador, o calor de fora acaba penetrando dentro do refrigerador e faz com que ele tenha que trabalhar mais, que o compressor dele tenha que trabalhar mais para retirar essa energia adicional. Outra questão, atrás do refrigerador, tem um espaço, normalmente, que é onde o refrigerador libera calor para o meio ambiente. Muitas pessoas encostam esse refrigerador dentro de um nicho ou dentro de um armário embutido e não deixam nenhuma área de ventilação, nenhum espaço de ventilação. Isso também provoca aumento de consumo. Há pessoas que colocam toalhas para secar atrás do refrigerador e esquecem. A toalha atrás vai prejudicar o processo de condensação do sistema. Isso também aumenta o consumo e reduz a vida útil. Outra questão também é a limpeza, né? A limpeza tanto externa quanto interna. A limpeza externa do condensador, aquela poeira, muitas vezes, fica ali fora também, do lado externo, ela pode prejudicar a troca de calor. Além disso, se o refrigerador não é frost free, hoje em dia a maioria é, ele tem já o de gelo automático, mas é importante garantir que o refrigerador não fique com muito gelo, porque o gelo acaba servindo como isolamento térmico também. E aí prejudica também o funcionamento dele ao longo do tempo. São dicas simples de consumo. Para finalizar, eu queria explorar essa informação. O vendedor disse que esse mesmo refrigerador, se ele for comprado a prazo em 24 vezes, é 24 prestações de R$ 208. Então, de R$ 3.500, ele passa para R$ 4.492. Nesse caso, a gente teria um valor de juros de R$ 1.492. Ou seja, que a diferença é de R$ 4.992 menos R$ 3.500. Qual é a taxa de juros envolvida? Bom, eu já havia apresentado anteriormente, existe uma equação para isso, chamada equação para cálculo de taxa de juros, que é essa aqui, onde o PV é o valor presente do meu refrigerador, que é R$ 3.500. O PMT aí seria as prestações, R$ 208. e o N é o número de vezes, né? Isso aqui é o N, isso é o número de parcelas. A partir dessa equação, eu consigo obter aí o valor de i. Isso pode ser feito com planilhas eletrônicas, mas eu vou usar, vou ensinar vocês como é que faz isso na calculadora HP 12C. Caso você não tenha essa calculadora, você pode baixar esse aplicativo no seu celular. Uma HP 12C, essa que vocês estão vendo aí, a telinha aí, ela funciona assim, você vai apertar a primeira tecla F, aqui embaixo, vai apertar a tecla CLX para limpar, você vai digitar aqui, R$ 3.500 e vai apertar a tecla PV, que é o valor presente. Depois, se você apertar a tecla 208, você vai digitar aqui, 208 aqui, agora, vai apertar a tecla CHS, que ela muda o sinal, e aí vai apertar PMT. PMT está aqui, a prestação. Por quê? Porque apertou o CHS? Para ficar negativo, são parcelas, né? Depois, você aperta, escreve, digita 24, também aqui no teclado, e vai apertar o N. Feito isso, logo na sequência, você pode apertar a tecla I, essa tecla aqui, e aí ele vai te dar I, nesse caso, deu 3,06% ao mês, que é a taxa de juros. É isso, espero que tenham entendido, vocês podem buscar mais informações aqui no meu blog, que tem várias dicas de educação financeira, e até a próxima aula.